Olá sonhadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho como está sendo a experiência de voar no meio dessa pandemia. O trajeto de hoje vai ser o aeroporto de Guarulhos até o aeroporto de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Vamos começar o vídeo aqui do carro, acabei de sair da minha casa, estou indo em direção ao aeroporto e os cuidados já começam aqui. Eu estou de máscara, não vou tirar a máscara para me proteger, proteger também aqui quem está me levando, né? E tentar evitar ao máximo encostar nas coisas que estão aqui. Estou com o meu alto em gel, passei a hora que eu entrei, vou passar de novo a hora que eu saí, eu acho que assim é uma forma de cuidar da gente e também do próximo. Cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos, gente, vou falar que eu fiquei triste. A gente que viaja muito ver esse aeroporto tão vazio é triste, viu? Não é fácil. Está tudo empilhado, parece abandonado assim, sabe? Mas o que acontece é o seguinte, eu tirei minha máscara só agora aqui fora, que pode, e eu mostro então a partir de agora para vocês tudo o que mudou, tudo o que está acontecendo aqui dentro do aeroporto para alguém que precisa viajar a partir de agora. Como eu falei ali fora, ele está bem vazio, bem vazio mesmo, assim, é um pouco assustador. É um lugar que geralmente as pessoas, na maioria das vezes, estão felizes, estão realizando sonhos, estão... E aí de repente você está aqui, está todo mundo aqui por abrigação, né? Porque nesse momento não dá para viajar, então as pessoas estão aqui porque realmente precisam. Eu estou indo viajar de Latam. Aqui eu já percebi que tem distanciamento entre as máquinas aqui de check-in. E agora virou tudo pelo celular. Na parte de check-in, você já faz, né? Você baixa o aplicativo, você faz o seu check-in. Eu, no caso, vou despachar uma mala, então eu vou ver como é que vai funcionar agora. Ó, uma coisa que eu já notei aqui no check-in, é que a gente não fica mais tão pertinho, ó, de quem está fazendo check-in. Tá vendo que tem essas barreiras verdes? Então, para você ficar distante. E também tem, ó, agora essa placa aqui, ó, que protege quem está trabalhando do lado de lá, ó. Peguei aqui, então, ó, minha passagem. Estou indo para o portão de embarque, então eu achei muito simples agora, né? Não está aquela muluca. Então, está rápido, está fácil e você não tem tanto contato com outras pessoas. Aqui também, ó, se você consegue, o Alatam já está colocando essa entrega, que é tudo eletrônico. Ah, olha outra coisa que tem aqui no aeroporto, ó, álcool em gel. Olha o tamanho da placa aqui, ó. E olha o tamanho. E eu já vi só aqui nessa parte que eu estou aqui, que eu entrei por aqui, ó. Eu entrei nessa porta, o meu check-in foi ali. E aqui, eu já vi três desses, então aqui você pode, né? Sempre é importante a gente higienizar as mãos o máximo que der. Eu escolhi esse ponto aqui para falar do aeroporto de Guarulhos, porque é bem nessa entrada aqui, que a gente está acostumado a ver, né? Tem aquele totem gigante ali com as informações dos voos e tudo. E tem pouquíssimos voos, foi outra coisa que me chamou muito a atenção. Muitas pessoas que eu falei que tiveram voos cancelados, a gente fez alguns vídeos de companhias aéreas que cancelaram voos e as pessoas estão um pouco perdidas. Só que o que aconteceu? As companhias aéreas começaram a remarcar voos e as pessoas estão um pouco receosas de vir para o aeroporto, né? É aquilo que a gente sempre falou. Tudo bem, os destinos podem abrir suas portas, o aeroporto pode abrir suas portas com todas as seguranças que são pedidas e os devidos cuidados. Só que será que as pessoas estão preparadas para entrar num avião e ficar ali dentro durante muito tempo com várias pessoas que elas não conhecem? E essa é uma coisa que a gente vem refletindo desde que começou a pandemia, né? Quando que as pessoas vão ter coragem de entrar num avião novamente? Tudo que está acontecendo não é simplesmente o aeroporto abrir as portas, os aviões voltarem a voar. Então é um conjunto de ações para fazer também com que você se sinta seguro. Então acho que é um trabalho de todo mundo junto, né? Cada um fazer sua parte para o bem maior, né? E a gente poder o quanto antes voltar a ter a nossa vida como ela era. Não como ela era, mas pelo menos o direito, né? De ir e vir o quanto antes. As plaquinhas de distância, ó. Dois metros. Tem alguns lugares funcionando comida, tá? Uma coisa que eu notei é que são pouquíssimos voos funcionando, né? Então a malha aérea ainda não está normal nesse momento. Para Florianópolis, que geralmente tem três, quatro voos por dia de cada companhia, tinha dois da Gol, dois da Latam. A parte ali de segurança, ela continua igual, né? Ela está toda bem parecida com a área antes. Não mudou muito, a não ser as plaquinhas de distanciamento. E bastante lojas fechadas ainda. Os aeronaves ali no fundo, ó. Estou passando aqui pelo Doots Free, para ir para o portão de embarque. As coisas estão abertas aqui, né? O pessoal está trabalhando e acho que é isso muito. Você vê muito aqui pessoas passando, mas aí você vê que são funcionários, né? Que, enfim, o aeroporto precisa funcionar, precisa ter comida. A gente consegue comprar uma água, mas você vê que tem poucos passageiros, muito poucos passageiros. Ó, aqui no Totem, como eu falei para vocês, a gente vê que tem pouquíssimos voos. Geralmente, essa telinha, ela tem cinco, seis páginas aqui de voos, né? Em 24 horas. Distanciamento de pessoas, tá vendo? E eles chamam um por um para embarcar. E atenção, cliente, lá está no voo 3B-62, com destino a Florianópolis. Mas entra um de cada vez, lembra que ficava filhinha, todo mundo junto, não pode mais. Agora fica pessoas distantes e aí a gente fica aqui, então, aguardando a nossa vez para embarcar. Ó, uma dica é o seguinte, não está tendo serviço de bordo. Então, eu comprei aqui a minha aguinha, é um voo rápido, de 40, 45 minutos. E é isso, agora vamos embarcar. Ó, um recado para quem gostou da máscara do programa Aero, aeroportrasaviação.com.br. Da criação aqui de remove before flight da aviação, então a gente criou diferente. Don't remove before flight. Não tire antes do voo. Então, uma dica que eu dou para vocês é cura com a álcool em gel e fica longe da passagem, porque ó... Aqui dentro da aeronave, eles não estão separando poltrona vazia no meio. Então, eu estou sentada no meio, tem alguém do lado esquerdo, não tem ninguém do lado direito. Vamos ver até terminar o embarque. E tem bastante fileiras aqui com três pessoas em cada banco. Eu perguntei para a menina no check-in se ela estava fazendo essa separação, né, deixar a poltrona do meio vazia. E ela falou que quando dá, eles fazem. Está bem lotado o voo, viu? Não está vazio, não. Quando você perceber que os passageiros da primeira fileira estiverem indo em direção à porta, poderão iniciar o desembarque da segunda fileira e assim em diante. Obrigada. Desembarque funciona assim. Eles chamam fileira a fileira para você descer. Então, quando a aeronave para, eles pedem, por favor, para você não levantar. Uma coisa importante é, peite a vez da sua fileira descer, né? A gente chegou aqui, o avião parou e muitas pessoas levantaram. Então, aqui, os tripulantes tiveram que pedir algumas vezes. Sentem, por favor, esperem a vez da sua fileira. E aqui na descida também, quando a gente, né, está passando aqui para uma passarela do finger, eles pedem para a gente manter a distância. Então, a pessoa na minha frente está bem longe e atrás de mim também. Saí do portão 8, logo aqui, álcool em gel, que você pisa para já passar na mão assim que você sai da aeronave. Recebi aqui um papel da Prefeitura de Florianópolis, da Força-Tarefa do Covid, perguntando se a gente tem algum sintoma. Uma outra dica, se eu puder dar, é, não fica ali, ó, amontoado ao redor da esteira, sabe? Isso é uma coisa que a gente sempre falou, independente da situação. A sua mala, ela não vai andar, ela não vai sair correndo, ela não vai fugir. O máximo que vai acontecer, ela dá outra volta na esteira. Então, fica de longe, respeita o espaço, né, de distância. E aí, quando você vê que a sua mala está próxima, aí você vai lá e pega. Essa, então, foi a minha experiência voando do aeroporto internacional de Guarulhos até o aeroporto de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Assim como lá em Guarulhos, o aeroporto de Florianópolis também está vazio. Aqui é o terminal novo, aliás, super bonito. Espero que as pessoas estejam bem, que o turismo como um todo esteja bem para que esse aeroporto novo aqui receba ainda muitos viajantes, né? Antes de eu terminar o vídeo, eu quero pedir aqui, então, né, para vocês que vão viajar. Vocês fiquem tranquilos, porque pelo que eu vi, pela experiência que eu tive, tantas companhias aéreas, quantos aeroportos, eles estão fazendo a parte deles. E aí, cabe a nós também fazer a nossa parte. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Beijo grande e até o próximo vídeo.